E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje vem falar um pouco sobre Vinícius Santana da Silva, o popular Vinícius Popó, atacante formado na base do Cruzeiro, e que integra o nosso elenco principal desde a temporada 2019, embora até agora tenha recebido muito poucas oportunidades no time de cima. Desde o início eu já peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários pra dizer aí o que você acha desse atleta. Mas a trajetória do Vinícius Popó com a camisa do Cruzeiro sempre chamou atenção pelo alto número de gols. Ele chegou ao clube criança, ainda na categoria sub-15, e quando fez a sua última renovação de contrato, que foi em abril de 2019, o Vinícius Popó já tinha marcado 127 gols em 163 jogos pela base do Cruzeiro. E apesar de ser um centroavante, ele somava também 44 assistências nesse período. Desde então os números melhoraram um pouco, apesar de que o Vinícius Popó acabou sendo um pouco prejudicado pelo péssimo momento que o time profissional vivia, e ele era aquele jogador que treinava com o elenco de cima, às vezes jogava pelo sub-20. E somando isso ao fato do Cruzeiro ter técnicos que não aproveitavam muito a categoria de base, fizeram com que ele não recebesse as devidas oportunidades até aqui. Popó já soma oito jogos pelo profissional do Cruzeiro, mas tem uma coisa interessante, ele não foi titular em nenhum desses jogos. O Mano Menezes, que foi o técnico responsável por dar a ele a primeira chance, o máximo que ele botou o Vinícius Popó para jogar foram 15 minutos de um jogo. Teve ainda o jogo contra o América do Mineiro do ano passado, que o Mano botou ele para jogar de ponta esquerda. O Sr. Abel Braga chegou a botar o Vinícius Popó para jogar de ponta direita no Brasileirão do ano passado contra o Fluminense. E isso acaba dando um pouco do tom de como foi o aproveitamento desse atleta até agora, para quebrar galho fora da sua posição. Pelas características, até os gols que vocês estão vendo aí, o Vinícius Popó é um centroavante. Ele pode não ser um jogador tão alto e tão forte fisicamente, ele tem 1,79m, mas a característica dele é realmente desse último homem, do jogador de finalização, que tem qualidade para fazer uma tabela, que sabe sair da área para participar do jogo, mas ele é efetivamente um 9. E na minha opinião, pelo menos, é um dos atacantes mais promissores que o futebol brasileiro revelou nos últimos anos, especialmente nessa posição de centroavante, onde a gente tem visto cada vez menos jogadores terem chance, menos jogadores se firmar. Até porque todo mundo gosta de fazer gol, mas ter a responsabilidade de fazer o gol é uma coisa que muda muito de figura. Ele é destro, mas tem também uma boa finalização com o pé esquerdo, tem um cabeceio legal, embora possa melhorar. E como eu sempre gosto de ressaltar sobre todo jogador jovem, é óbvio que o Vinícius Popó não está pronto. Ele está em formação, ele fez 19 anos agora em 2020, então ele ainda pode jogar na categoria de base em 2021, mas como ele já foi promovido ao elenco de cima no ano passado, a tendência é que ele siga no elenco principal do Cruzeiro, mesmo que não seja a primeira opção, né? O Cruzeiro tem aí o Marcelo Moreno como seu atacante titular, o Thiago, que fazia dupla com o Vinícius Popó na base, ganhou muitos pontos com o antigo treinador Adilson Batista e é um jogador que fisicamente se destaca mais, mas tecnicamente eu acho que o Vinícius Popó é melhor finalizador que o Thiago e ele pode ser bem melhor do que o próprio Marcelo Moreno é. E o boliviano tem uma carreira bem consolidada, bem sólida aqui no Cruzeiro, mas não conseguiu brilhar efetivamente em solo europeu, eu acho que o Vinícius Popó tem potencial para isso. A má vontade do antigo técnico Adilson Batista com ele ficou nítida, ninguém entendeu muito bem porquê. Muito se falou sobre o desempenho do Vinícius Popó nos treinamentos, algumas pessoas indicavam que ele não se dedicava como os outros, mas a verdade é que em todos os jogos treino do Cruzeiro, né, que constantemente foram realizados nesse início de ano, o Vinícius Popó estava sempre fazendo gol, e quando o Adilson Batista deu chance para ele no time principal, foram três jogos nesse campeonato mineiro, o Popó acaba dando uma assistência meio trombada ali no jogo contra o Patrocinense, tem também uma participação importante no jogo contra o Berlândia, depois que o Fábio defende o pênalti, é o Vinícius Popó que tira de carrinho aí a tentativa da segunda finalização do atacante adversário, então ele é um jogador que nas oportunidades que a torcida pôde ver, não tem esse problema de não se dedicar. O contrato do Vinícius Popó com o Cruzeiro vai até abril de 2024, e a multa recisória dele atualmente é de 100 milhões de euros. Eu acredito muito no potencial desse jogador, acho que ele vai se tornar um grande atacante se receber o devido cuidado e as devidas chances de jogo, né, tenho esperança que o Enderson seja o técnico certo para fazer essa transição com ele, e gostaria que vocês comentassem aí o que acham do Vinícius Popó, se acreditam de fato no potencial dele, se gostou do vídeo eu peço que deixe o like, também que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários para deixar as suas opiniões e também para sugerir um nome para o próximo quadro de olheiro. Por hora ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!